No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse bolo Red Velvet que fica maravilhoso. É um bolo com uma massa super fofinha e úmida, ideal para você fazer agora nas suas festas de final de ano, no Natal, ou até mesmo para você vender por encomenda ou vender em fatias, que é um dos bolos mais pedidos também, as pessoas gostam bastante. Vou passar várias dicas para vocês também durante o vídeo, todo o passo a passo detalhado. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita diferente para vocês. Já deixa seu like aqui no vídeo, então vamos para a receita? Pessoal, vamos começar pela massa do bolo. Na tigela da batedeira eu coloquei 5 ovos, um total de 270 gramas, não são ovos muito grandes. Esse peso é o peso sem a casca. Coloquei o ovo, também está em temperatura ambiente. Na sequência eu vou adicionar o açúcar, que é uma xícara e meia de açúcar, 260 gramas o total. Vou bater esses dois ingredientes na batedeira por aproximadamente uns 5 a 6 minutos. Você pode fazer esse bolo em qualquer outra batedeira, não precisa ser exatamente a batedeira planetária, que dá certo, não tem problema. Então precisa bater os ovos com açúcar até chegar nessa consistência, mais volumosa, um creme mais clarinho. O próximo passo, em um outro recipiente, eu coloquei 200 ml de leite morno com 40 ml de óleo, pode ser óleo de milho, girassol, soja. E na sequência também adicionei uma colher de chá de essência de baunilha. É uma quantidade pequena de óleo também que vai nesse bolo. Adicionei também agora uma colher de chá de vinagre. E na sequência eu vou adicionar nessa mistura o corante. Esse corante que eu estou utilizando é o corante em gel. Eu vou mostrar para vocês. A quantidade é uma colher de sopa rasa desse corante. Não é uma colher de sopa muito cheia. E misturo bem. O corante que eu estou utilizando é esse vermelho natal. Ele tem um tom de vermelho mais fechado. Você pode utilizar também o tom vermelho apenas. Vou misturar agora o cacau em pó. Você pode utilizar também o chocolate em pó 50%. O cacau em pó, quando eu falo cacau, é sempre 100%. A quantidade que eu estou utilizando é de apenas 15 gramas, mais ou menos 2 colheres de sopa rasa de cacau em pó. Que se caso for usar o chocolate em pó 50%, você pode utilizar 20 gramas de chocolate em pó. Misturo bem esse cacau agora nessa mistura aqui. Deixo dissolver bem. Volto para a mistura de ovos com açúcar que eu havia batido. Ligo a batedeira novamente em velocidade reduzida. Só para adicionar aquela misturinha que eu acabei de fazer. Vou misturando aos poucos. Não esquece de mexer um pouco com a colher antes de jogar aqui, antes de misturar. Para não ficar um pouquinho de cacau embaixo. Depois que eu misturei bem, então eu vou adicionar o próximo ingrediente. Paro de bater. Os demais ingredientes eu posso misturar fora da batedeira, com o fuê mesmo. Para essa receita eu vou precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, 230 gramas. Eu vou colocar metade e mais a outra metade. Vou passar pela peneira também. Bolo Red Velvet não é só você adicionar corante na massa. Tem essa questão de você adicionar vinagre, dar aquela leve talhadinha no leite. E tem o cacau mais a baunilha que vai junto, vai dar essa diferenciação, o sabor da massa. Então não é só essa questão de cor mesmo. Então pessoal, vou adicionando a farinha de trigo aqui, como eu falei, em duas partes. E misturando delicadamente. Depois que a farinha está bem incorporada, mistura o fundo também, vou adicionar o fermento em pó. Aqui é uma colher de sopa rasa de fermento em pó, 8 gramas mais ou menos de fermento em pó. E misturo muito bem esse fermento. Eu não uso bicarbonato nas minhas massas, é muito raro eu utilizar. Então na massa Red Velvet também eu não utilizo. Misturei bem o fermento e a massa vai ficar assim, com essa consistência. É uma massa que dá um bom rendimento. Você pode fazer até assar em duas formas, duas assadeiras. Aí você consegue quatro camadas de massa. Eu vou utilizar a forma redonda, 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu apenas coloquei papel manteiga no fundo, não untei as laterais, não tem necessidade. Você pode untar o fundo apenas também com desmoldante. Vou colocar toda a massa, vou assar apenas em uma assadeira. Às vezes algumas pessoas me pedem pra fazer bolos maiores aqui no canal, mas eu sempre faço nesse padrão, nesse tamanho, porque esses bolos depois eu não vou vender. É só pra gravar mesmo. Então é um tamanho bom até. E quem quiser fazer bolos maiores pode dobrar a receita também. Pessoal, levei pro forno. O forno ficou pré-aquecido alguns minutinhos, três minutinhos, quatro minutinhos antes. No meu forno ficou mais ou menos uns 40 minutos, depende de cada forno. Forno é de 170 a 180 graus. Esse tempo também vai depender de cada forno. Vou esperar esfriar essa massa pra poder desenformar. Apenas vou, com cuidado, retirar aqui, desgrudar das laterais, com a ajuda de uma espátula. Enquanto esse bolo esfria, o próximo passo eu vou explicar pra vocês como eu faço essa geleia de morangos, que vai acompanhar também o recheio. É uma quantidade pequena. Em uma panela eu coloquei 250 gramas de morango. Os morangos que eu estou utilizando estão até congelados. Vou adicionar também 5 colheres de sopa de açúcar, que vai dar aproximadamente umas 50 gramas de açúcar. Essa geleia de morangos é rápida pra fazer. Então, eu misturo, não preciso ficar mexendo. E não vou colocar água também, porque vai soltar água, mesmo se o morango não estiver congelado. Vou incluir também na geleia algumas gotinhas de limão. Então, isso ajuda a aumentar a acidez da geleia, mas é opcional. A geleia de morangos combina super bem com esse bolo red velvet. Junto com o recheio, faz uma combinação muito boa. Mas, se você não quiser utilizar a geleia, pode fazer sem também. Percebe que a geleia já está começando a reduzir e ficar mais um pouco consistente. Essa geleia, eu quero pedacinhos bem pequenos de morangos. E ela vai ficar com essa consistência, com esse brilho. Então, esse é o ponto correto da geleia de morangos. Retiro do fogo, reservo. A massa do bolo já está totalmente fria, então eu vou desenformar. Como essa forma é de fundo removível, eu só coloco um copo embaixo e desenformo. E a massa vai ficar assim. Depois, eu só vou cortar um topinho só, porque ela fica um pouco mais alta. E eu vou precisar apenas de três camadas de massa. Eu retiro essa parte do papel manteiga. Eu vou utilizar três camadas de massa de aproximadamente 2,5 de espessura, de altura. Então, como eu falei pra vocês, eu tinha cortado um pouquinho aquele topinho do bolo, pra ficar acertada a massa. E agora sim, eu vou cortar os três discos de massa. Eu estou utilizando esse cortador nivelador. Vocês podem cortar com a faca mesmo, mas só cuidado pra deixar a massa retinha e os discos do mesmo tamanho. E olha como fica a cor da massa, bem uniforme. Você pode deixar reservado algumas migalhinhas de bolo, pra poder depois colocar na decoração do bolo também. Essa massa fica muito boa. E ela fica uma massa mais fofinha, mais úmida. Então, eu já tenho aqui os três discos de massa. Então, é importante cortar com a massa totalmente fria, tá? O recheio que eu vou utilizar pra esse bolo é um recheio que eu já ensinei no canal. É um vídeo antes desse. Eu vou deixar o link da receita na descrição desse vídeo. É um recheio que fica muito bom. Fica uma consistência maravilhosa. E é um recheio fácil, super fácil de fazer. Começo a montar o bolo. O bolo, eu sempre gosto de montar na própria forma que eu assei. Então, eu forrei essa forma com esse plástico, que é como se fossem uns saquinhos que eu compro assim. E abro pra forrar a forma. Coloco o primeiro disco de massa. A calda que eu estou utilizando é uma calda de leite condensado com água e algumas gotinhas de baunilha. E eu umedeço pouco. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pra vocês, a receita da calda, que é bem fácil. Porque essa massa de bolo Red Velvet, ela já é úmida. Então, não tem a necessidade de ficar umedecendo muito. É bem pouca a calda mesmo. O próximo passo, eu estou incluindo um pouco de geleia de morangos. É uma quantidade pequena. Não é muito, porque na hora do corte fica melhor. Eu coloquei a geleia no saquinho de confeitar, mas você pode colocar em colheradas e espalhar bem. Fica uma camada super fininha de geleia. Coloquei também o recheio de cream cheese no saco de confeitar. A quantidade que eu estou utilizando de recheio pra cada camada é, em média, 420 gramas. Esse recheio ainda vai sobrar um pouco. Coloquei o recheio na primeira camada. Agora eu vou acertar com a ajuda de uma colher, deixar bem retinho. E venho com a segunda camada de massa. Eu dou sempre uma leve pressionada pra que o bolo fique bem ajustado e mais firme. Vou umedecer novamente com mais um pouquinho de calda. O total de calda, mais ou menos, que eu estou utilizando pra esse bolo todo é de aproximadamente 150 ml de calda. Coloquei mais um pouquinho da geleia e espalho na massa. Essa geleia vai até absorver um pouco na massa. E vai ficar muito bom. E agora a segunda camada de recheio. A última camada de massa. Dou uma leve pressionada. E umedeço mais um pouco. Vou cobrir com o plástico. Vou levar pra geladeira por aproximadamente umas 5, 6 horas. Ou de um dia pro outro também. Você pode fazer. Você pode até congelar esse bolo. Assim, bem embalado. E só depois colocar a cobertura também. A cobertura que eu vou utilizar. É uma cobertura que, inclusive, serve até pra recheio. Fica maravilhosa. Eu vou utilizar nata. 300 gramas de nata. Mas pode usar chantilly. Não tem problema. Chantilly de caixinha. Se você não quiser utilizar nata. Coloco um pote de nata na tigela da batedeira. Com duas colheres de sopa de açúcar. 20 gramas. E mais 30 ml de leite gelado. A nata tá bem gelada também. E vou bater. Esse leite e esse açúcar ajudam a dar uma consistência melhor na nata. Porque a nata, ela tem uma tendência a talhar muito rápido. Mas, mesmo assim, você precisa ir batendo aos poucos na batedeira. É bem rápido. Em velocidade mais reduzida. Então, eu bati e a nata vai ficar com essa consistência. Eu gosto bastante de utilizar a nata nas minhas receitas. Tanto pra recheio, cobertura. Mas, se você preferir, pode utilizar o chantilly, como eu falei pra vocês. De caixinha, em média, 300 ml. Junto com a nata, pessoal, eu vou adicionar 200 gramas do recheio de cream cheese que havia sobrado. Nesse caso, você não pode bater de novo na batedeira. Que pode ser que corra o risco de talhar. Então, você precisa ir misturando esse recheio. Aos poucos, vai misturando ou com o fuê ou com a espátula. Vai misturando aos poucos. Que fica muito saborosa essa cobertura. Uma dica, caso você perceba que começa a ficar mais firme, muito firme. Você pode ir adicionando um pouquinho de leite gelado aos poucos e vai mexendo. Ela vai ficar numa consistência mais fácil de espalhar no bolo. Cobertura pronta. Essa cobertura, como eu falei, serve tanto pra rechear como pra cobrir também. Retirei o bolo da geladeira. Eu vou agora desenformar. Peguei um cake board, um prato pra bolos. O tamanho desse prato que eu estou utilizando é de 28 centímetros de diâmetro. Desenformo, retiro o plástico. Pessoal, caso vocês não tenham essa bailarina giratória, você vai fazer aí pra sua família. Dá pra você utilizar o prato de micro-ondas também, que ajuda também a girar o bolo na hora de colocar a cobertura. Coloquei a cobertura em um saco de confeitar e vou aplicando aqui primeiro pelas laterais. Por toda a lateral do bolo. Na parte de cima também. Eu cubro primeiro e depois vou acertando. Tento deixar mais retinho em cima. E aqui na lateral do bolo, eu vou utilizar uma espátula lisa. Assim como eu estou mostrando no vídeo. Acerto algumas partes. E novamente passo a espátula. Você pode decorar da maneira que você achar melhor também. Só passar a cobertura com os utensílios que você tiver em casa. Vou utilizar uma espátula de textura também na lateral do bolo. Passei duas vezes aquela espátula de textura e agora acerto em cima. Pessoal, uma dica. Eu vou colocar um pouquinho do corante vermelho, aquele corante vermelho natal, dentro do saco de confeitar. E coloquei um pouco da cobertura também. Vai dar um efeito. Não vai dar um efeito que eu gostaria de vermelho, vermelho mesmo. Mas eu achei que ficou muito bom. E também é uma decoração que serve para outros bolos. Não só para esse tipo de bolo red velvet. Esse bico que eu estou utilizando é o bico pitanga pequeno, número 22, da Wilton. E vou fazendo essas rosetas, pressiono, giro e vai dar esse efeito. Vou colocar alguns morangos na parte do meio do bolo. Então, alguns eu cortei metade e outros eu deixei inteiros. Esses morangos, eu deixei o cabinho, eu higienizei, mas deixei os cabinhos também para decorar. Para finalizar a decoração, eu vou colocar um pouquinho desses confeitos de açúcar vermelho. Mas você pode colocar as migalhinhas do bolo também nessa etapa, porque eu acabei esquecendo de deixar algumas migalhinhas reservadas. Mas você pode utilizar também esse confeito de açúcar. Depois ele vai dar uma leve derretida, mas não tem problema, vai ficar um efeito legal do mesmo jeito. E vai ficar assim a decoração desse bolo. Esse bolo, o rendimento dele é um pouquinho mais de 2kg. Essa decoração, o ideal é você fazer só no momento que for servir ou for entregar para o cliente. Então, esse bolo vai render aí aproximadamente por umas 15 a 18 pessoas. Na geladeira, sem esses morangos aqui em cima, a durabilidade dele é de em média uns 4 dias. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, manda para outras pessoas que você acha que também vão gostar, vão querer fazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus